Eu sei que devem me pensar Que deve estar em algum lugar Que faz lembrar o que passou E até pergunta onde E até pergunta onde estou Foi mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço, volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dá tristeza nunca mais Fui como um frato qualquer Mas não justifica e até O amor é mais forte que a ilusão Você faz parte em mim Não dá pra ficar assim Se você quiser contar E puder me perdoar Foi mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço, volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dá tristeza nunca mais Se você quiser voltar E puder me perdoar Na boca sinto o seu sabor Estou a enlouquecer de amor Te peço, volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dá tristeza nunca mais Pois te dá tristeza nunca mais Pois te dá tristeza nunca mais Pois te dá tristeza nunca mais